Até aqui eu cheguei Pelo vale passei Eu perdi, eu ganhei Eu sorri e chorei Mas até aqui eu cheguei O que houver lá na frente Eu nem quero pensar E chegando o momento Sei que terei forças para lutar Nesta guerra da vida Muito me machuquei Mas curei as feridas Olhando para a cruz De nosso Senhor Mas num dia tão lindo Esta dor cessará Eu verei o meu rei E eu lhe direi Até aqui eu cheguei Não vou parar Eu vou chegar Não desistirei Pois até aqui Eu cheguei Não vou parar Eu vou chegar Não desistirei Pois até aqui Eu cheguei Eu cheguei Não desistirei Eu cheguei Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não vou parar Eu vou chegar Não desistirei Pois até aqui eu cheguei Nunca vou parar Eu vou chegar Não desistirei Eu nunca vou parar Eu vou chegar Desistirei jamais Eu vou chegar Até aqui eu cheguei 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 Ele cura as feridas Que ainda estão abertas Faz esquecer o passado Faz você perdoar quem te feriu Ele tira a culpa do pecado Te dá razão pra viver Faz você vencer esta guerra Faz você vencer Faz você vencer Ele levou os meus pecados Também levou Também levou a minha dor Fechou as minhas feridas Posso gritar Posso gritar que eu estou 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 Ele tira a culpa do pecado Ele tira a culpa do pecado Te dá razão pra viver Faz você vencer esta guerra Faz seu espírito renascer Ele levou os meus pecados Também negou a minha dor Fechou as minhas feridas Posso gritar que libertou 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 Ele levou os meus pecados Também negou Também negou a minha dor Fechou as minhas feridas Posso gritar que libertou Posso gritar que libertou Posso gritar que livre estou Livre estou, livre estou Posso gritar que livre estou Posso gritar que livre estou Posso gritar que livre estou Por que cura a minha dor E a minha querida não admite cura Por que o sol se pôs Sendo que ainda era minha Assim falava a minha alma Sem sair dando o caminho Não tinha força pra mais nada Era só morrer sozinho Mas ouvi a nossa multidão Cantando essa canção Ele quebra o ferro Ele quebra o arco Ele arrasa uma montanha e arrebenta o arco Ele quebra o ferro Ele quebra o arco Ele arrasa uma montanha e arrebenta o arco Ele quer o pé, ele quer o ar Ele arrasa uma montanha e arrebenta o ar Ele quer o pé, ele quer o ar Ele arrasa uma montanha e arrebenta o ar Ele arrasa uma montanha e arrebenta o ar Não admite cura, porque o sol se pôs Sendo que ainda era dia Assim falava a minha alma Sem saída no caminho Não tinha força pra mais nada Era só morrer sozinho Mas ouvi a voz da multidão Cantando essa canção Ele quer o pé, ele quer o ar Ele arrasa uma montanha e arrebenta o ar Ele quer o pé, ele quer o ar Ele arrasa uma montanha e arrebenta o ar Ele quer o pé, ele quer o ar Ele arrasa uma montanha e arrebenta o ar Ele quer o pé, ele quer o ar Ele arrasa uma montanha e arrebenta o ar Ele quer o pé, ele quer o ar Ele quer o pé, ele quer o ar Ele quer o ar Ele quer o ar Ele quer o ar Ele quer o ferro, ele quer o ar Ele arrasta uma montanha e arrefeita o arco Ele quer o ferro, ele quer o ar Ele arrasta uma montanha e arrefeita o arco Por que dura minha dor e a minha feria não admite cura? Por que o sol se pôs sendo que ainda era dia? Ele quer o arco Ele quer o arco Canta e ao Senhor que louvai ao rei e toda a sua majestade Faz tremer o céu, faz tremer a terra, faz a luz brilhar na escuridão Louve-lhe ao Senhor que ele é bom Seu amor dura para sempre Em risquer o brinco o Senhor está Glória 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 Cantarei ao Senhor enquanto eu viver Cantarei loucores ao meu rei Pois você só me tem Pois você só me tem Bem, bem, bem Cantarei loucores ao meu rei Cantarei loucores ao meu rei Cantarei loucores ao meu rei Cantarei loucores ao seu nome Cantarei loucores ao meu rei Cantarei ao Senhor e louvai ao rei Cantarei loucores ao meu 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 rei Glória, glória, glória Cantarei ao Senhor enquanto eu viver Cantarei louvores ao meu Rei Pois você só me tem, me tem feito bem Cantarei louvarei seu nome Cantarei louvarei Glória, glória, glória Glória, glória, glória Glória, glória, glória Glória! 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 Pode a porta fechar E a minha alma chorar Mas estou comendo Do pão vivo Do pão vivo Pode alguém me dizer Chuva não haverá Mas estou comendo Do pão vivo 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 Sem o teu pão Não posso viver Sem o teu pão Não posso viver Sem o teu pão Eu não posso não Eu não posso viver Sem o teu pão Estou comendo deste pão Ele é a salvação O seu nome é Jesus Estou comendo deste pão Ele é a salvação O seu nome é Jesus Não posso viver Não posso viver Sem o teu pão Não posso viver Sem o teu pão Andando nesta estrada da vida Eu sinto o cheiro das águas do rio Que vem rolando na alma Me dando alegria Trazendo a paz para o meu ser Estou bebendo das fontes do céu E vem do alto Direto de Deus Vem como chuva descendo Descendo para mim Vem trazendo o que é meu Vou além do rio Vou além do rio Que Jesus vai comigo Com Ele estou seguro No seu esconderijo Hoje eu sou livre Vou seguindo a Cristo É pra lá que eu vou Para este grande rio Andando nesta estrada da vida Eu sinto o cheiro das águas do rio Que vem rolando na alma Me dando alegria Trazendo a paz para o meu ser Estou bebendo da fontes do céu E vem do alto Direto de Deus Vem como chuva descendo Descendo para mim Vem trazendo o que é meu Vou além do rio E Jesus vai comigo Com Ele estou seguro No seu esconderijo Hoje eu sou livre Vou seguindo a Cristo É pra lá que eu vou Para este grande rio Andando nesta estrada da vida Eu sinto o cheiro das águas do rio Eu sinto o cheiro das águas do rio Que vem rolando na alma Vem trazendo o que é meu Vem trazendo o rio E Jesus vai comigo Eu sinto o cheiro das águas do rio Eu sinto o cheiro das águas do rio Eu sinto o cheiro das águas do rio Para este grande rio Eu sinto o cheiro das águas do 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 rio Ele tirará o coração do pé Te dará o coração do caro Te dará o todo espírito Pra servir o bem melhor Ele faz novas todas as coisas E fará de você também É só esperar um momento Que o vento vai bater O vento vai bater Não sei de onde vem Nem para onde vai Mas o vento vai bater O vento vai bater Não sei de onde vem Nem para onde vai Mas o vento vai bater Não sei de onde vai Te dará o coração do caro Te dará o novo espírito Pra servir o bem melhor Ele faz novas todas as coisas E fará de você também É só esperar um momento Que o vento vai bater Que o vento vai bater O vento vai bater Não sei de onde vem Nem para onde vai Nem para onde vai Mas o vento vai bater Não sei de onde vai 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 Eita na verdade Mas o vento vai ter Não sei de onde vai Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto